E finalmente, finalmente a Blue Origin conseguiu um contrato de lançamento com o New Glenn. Lembrando que o New Glenn é o mais novo foguete da Blue Origin. Até o momento ele não tinha nenhum contrato com alguém que não fosse a Kuiper, que é o próprio projeto deles. Então, agora eles fecharam um contrato com a NASA. Eles já tinham uma parceria com a NASA. Então, a NASA tem um programa que você se credencia para participar de missões da NASA. Basicamente isso, eles já estavam nesse programa há um tempo. E agora, eles conseguiram a primeira missão deles, que é a Escapade. A Escapade são duas sondas que vão orbitar a Marte na mesma órbita, só que com diferença de angulação, para estudar a magnetosfera do planeta vermelho. Basicamente isso que é a missão. Essa missão, ela era para ir a bordo do Falcon Heavy, na missão Psyche. Uma missão que vai para um asteroide, Psyche e tudo mais. Essa missão teve um problema. Não foi um Falcon Heavy essa missão. Não foi culpa do SpaceX, foi culpa do JPL, da NASA, que teve problemas com o veículo e atrasou. E essas eram duas cargas auxiliares que iriam nessa missão. E agora elas foram retiradas da Psyche e vão a bordo do New Glenn. Só que tem umas coisas que foram meio esquisitas aqui nessa história toda. é porque a NASA não divulgou o valor desse lançamento, nem a Blue Origin, porque normalmente eles falam quanto foi concedido pelo lançamento. Isso é normal, isso é praxe. Só falando que a gente tinha uma suposição ali de que seria abaixo de 300 milhões de dólares, porque é o teto desse programa da NASA de lançamento, aqueles que... que esse Indefinitive Delivery Indefinite Quantity. É tipo, quantidade definida e lançamento indefinido. Tá bom? É tipo, é isso. É um meio que um programa ali que a NASA tem de... meio que incentivo mesmo, tá? Algumas coisas para lançamento. E aí, parece que foi o Space News, se eu não me engano, que descobriu que o contrato custou 20 milhões de dólares. Aí você fala, nossa, 20 milhões de dólares, só isso? Olha, o New Glenn, na minha opinião, não custa 20 milhões de dólares para lançar. Para mim, ele custa muito mais do que isso. Ele deve estar na faixa dos 90 milhões de dólares, sendo legal, caramba. Mas, na minha opinião, é a Blue Origin subsidiando a missão. Isso é problema? Na minha opinião, não. Se der certo, ótimo. O governo americano economiza uma bica. Então, é ótimo que eles se dispuseram a fazer essa missão. Isso é muito bacana. Então, teremos missão para Marte, só que isso só vai ser em 2024 para frente. Primeiro, porque não tem o New Glenn. New Glenn está aqui. Isso aqui é uma peça do New Glenn. Mas o foguete, na prática, ainda não existe. Ele não existe esse foguete ainda. Ele está sendo construído. Eu acredito que vai agora, mas ainda está longe. 2024, e assim, é para o final de 2024. Entenda uma coisa. Quando eu falo final de algum ano em lançamento de foguete, é ano que vem. É só para não ferrar o número ali. É só o número psicológico. Tá certo? Então, esse é o objetivo da missão de escape de ir para Marte com a Blue Origin agora, a partir de 2024. Então, pagou para lançar, basicamente? Quem disse isso que é Flock? Praticamente, sim. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que seja um bom começo para a Blue Origin. conseguir provar que consegue lançar coisas para o espaço. E o primeiro teste já vem agora, nos próximos semanas, com o lançamento do Vulcan Centaur, da ULA. Eu falei da ULA, não é da Blue Origin, mas os motores são da Blue Origin. Isso vai dizer muito sobre qual vai ser o futuro do New Glenn. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa notícia da Blue Origin indo para Marte com a missão da NASA.